Olá, pessoal! Aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Van. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer essa canetinha, tá? Ela é totalmente manual, mas se vocês quiserem estar usando algum molde pra estar facilitando o trabalho de vocês, vocês podem também, né? A gente vai estar falando, então, agora dos materiais que a gente vai estar usando, tá? São vários materiais, tá, pessoal? Então, eu vou tentar colocar aqui todos que eu vou usar, mas sabe que sempre acontece de ter algum material que surge, tá? Então, durante o vídeo, vocês prestem atenção pra ver se tem mais algum que eu não mencionei agora, tá? Então, de início, pra começar, né, a caneta, a gente vai precisar de uma caneta Bic, tá? Eu gosto de usar Bic, como eu já falei em outros vídeos, porque a gente pode trocar a carga dela facilmente, tá? Mas vocês estão livres pra usar a caneta que vocês decidirem, certo? Eu vou usar uma Bic, eu uso normalmente azul, mas dá pra usar também aquelas coloridas, só que aquelas tem um custo maior, né, pessoal? Tá, uma caneta, a gente vai estar usando meia bola de 50 milímetros, tá? Essa aqui eu cortei com estilete ao meio, então, cada uma bola dá duas bases de caneta. Aqui a gente chama de bola de 50, né? Pode ser que vocês encontrem por bola de 5 centímetros, certo, pessoal? Então, é de 50 ou de 5 centímetros. Uma bolinha de 35, tá? Essa aqui minha tá meio sujinha, coitadinha. Então, uma bolinha de 35 ou 3,5 centímetros. Ela aqui tá na sua origem normal, tá redonda, né, pessoal? As bolinhas vêm redonda. Então, vocês devem pisar em cima dela, tá, pessoal? Com o calcanhar. Põe no calcanhar e pisa, porque é assim que a gente vai usar. A gente vai usar ela achatada. Então, é bolinha de 35 achatada. Ela tem que ficar assim, ó. Essa aqui eu pisei em cima, achatei, tá? E já passei cola pra tá revestindo pra fazer a caneta, tá? Então, é assim que a gente vai usar ela. Todas que vocês forem fazer caneta, vocês façam isso. Vocês pisem em cima, tá? A de 50 não precisa, é só cortar o meio. Aí, a gente vai estar usando mangueira de nível pra tá fazendo um suporte pra caneta, que fica mais um acabamento melhor, vai durar mais, enfim. Eu acho melhor. Segura mais forte, mais firme a caneta, tá? Eu tenho a impressão que quando a gente enfia a caneta direto no isopor, com o tempo esse isopor vai ficando floxo e a caneta vai caindo, tá, pessoal? Então, é bom botar um pedacinho de mangueira. Essa aqui é a mesma mangueira que vocês compram pra fazer ponteiras de lápis, tá? Essa aqui. Então, comprem lá na casa de material de construção já uns dois metros, tá? Que daí vocês vão poder fazer tanto pra fazer o acabamento das canetas, como também pra fazer as ponteiras, tá? E essa mesma caneta que eu tô ensinando aqui, pessoal, vocês podem estar adaptando pra fazer ponteira de lápis, tá? Aí vai do que vocês tiverem em mente. Essa daqui, então, é mangueira de nível. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de mangueira de nível. É uma mangueirinha de silicone, tá? Que cabe uma caneta, um lápis dentro, tá? Essa é a espessura dela. Nós vamos estar usando, então, um rolinho pra esticar massa, tesoura, estilete, algumas estecas. Principalmente essas aqui, pessoal, de furar, tá? Se você não tiver e você tiver interesse de comprar, tem no site da Fabi Rodrigues, tá? São estecas de ponta da Blue Star. E a Fabi Rodrigues também tem umas lá que são acrílicas, acrílicas? Não sei se é acrílicas o nome, que no caso não são da Blue Star. Então, ela tem dois tipos lá. Eu gosto muito dessas aqui da Blue Star, tá, pessoal? A gente vai estar usando mais algumas ferramentas estecas, tá? Do decorrer do vídeo. Vamos usar também colinha de lantejoula, tá? Cola branca. Essa aqui é aquela tipo extra, a minha tá meia sujinha, coitadinha. Ela é da Fabi Rodrigues, a minha cola branca, tá? E a de lantejoula também vocês podem comprar lá. Eu vou estar usando pro acabamento um cortador de flor, tá? Esse aqui é um ejetor e esse aqui é um cortador. Aí vocês podem também estar adquirindo lá no site da Fabi Rodrigues. Vou estar usando pra finalizar a caneta uma base, tá? Essa base aqui é lá da Bós, embalagens, tá, pessoal? É bem baratinha. Eles vendem pacote com 50 bases, tá? E é um custo-benefício bem tranquilo, porque custa bem baratinho e dá um acabamento bem legal mesmo pro trabalho da gente, tá? E a Bós não trabalha só com bases. Ela trabalha com vários tipos de acrílico lá, tá, pessoal? Tubete, potinhos, cúpulas, enfim, um monte de coisa, tá? Então, dá uma olhada lá no site da Bós. O endereço é www.boss.com.br, tá? Eu não lembro agora o valor dessa daqui, mas não é caro, pessoal, tá? É um custo bem baratinho mesmo e dá um acabamento super legal pras canetas, tá? A gente cola a base em cima dela, dessa basezinha aqui. O que mais que a gente vai usar? Tinta acrílica preta, tá? Pra fazer os olhinhos. Vocês podem também estar usando óleos adesivos, se vocês quiserem. Pra fazer o olhinho, a gente vai precisar de um pinta-bolinhas, tá, pessoal? Eu acho que é isso. Ah, tecido! Me esqueci do tecido. A gente vai usar um tecido pra fazer a sainha, tá? Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer também essa caneta numa versão coelhinho. Daí é só não fazer sainha, tá? Não façam sainha, deixem ele só assim, tipo coelhinho branco. Ponham, de repente, uma gravatinha pra ficar mais bonitinho, né? Daí dá pra pegar com o molde e fazer uma gravatinha. Porque daí pode dar pra menino também, se quiser, né? Uma canetinha de coelhinho, enfim, tá? Eu acho que é isso, então. Ah, e o fundamental, o principal, que é massa de biscuit, tá, pessoal? Eu tinha me esquecido da massa. E a gente vai precisar também de uma agulha e uma linha pra alinhavar o tecidinho pra fazer a sainha. As massinhas de biscuit que a gente vai usar vai ser verde folha, laranja, rosa, claro, e branco, claro. E lembrando que vocês podem fazer coelhinho de outras cores também, né, pessoal? Coelho não é só branco, né? Tem coelho preto, tem coelho marronzinho, tem coelho creme, tem coelho, enfim, de um monte de cores. Então, tá aí na... Como vocês quiserem criar em cima dessa aulinha que eu vou dar pra vocês, tá? Então, eu vou começar, pessoal, Colocando a mangueirinha dentro da bola, tá? A gente passa cola nessa bola, nessa meia bola de 50, e reveste ela com massinha de cor de laranja, massinha de biscuit cor de laranja, lembrando aí, dando a entender que é uma cenoura, tá? Aí, depois, a gente vai revestir essa caneta aqui até um pouquinho antes do furo aqui, ó, pessoal. Tem um furinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, tá? Então, até em cima do furo, esse furo vai ficar livre. A gente vai revestir com massa. Isso vai dar... Deixa eu ver aqui quantos centímetros vai dar de massa pra vocês, quem não tiver essa caneta bique, pra vocês saberem mais ou menos, tá? Vai dar quase seis centímetros, tá, pessoal, de massa, de revestir de massa. Vocês podem revestir entre cinco e seis centímetros, tá? Pra dar um espaço legal, pra conseguir botar a saia, pra conseguir botar ali a roupinha e sobrar um pedacinho de pescoço ainda depois de inserir a cabeça na bola, tá? Aí, feito isso, a gente vai deixar secar. Aí, a gente vai revestir aquela bolinha achatada. Essa aqui minha já passei cola, tá, pessoal? Então, vocês peguem a bolinha de 35, vocês pisem com o calcanhar, né? Com o calcanhar. Achatem ela, tá? E passem cola, deixem ela secar com a cola. Aí, depois, vocês podem revestir com massa. Lembrando, pessoal, que a cabeça tem que tá seca e a caneta tem que tá seca pra vocês botar uma dentro da outra, tá? Não pode fazer, tipo, enfiar essa caneta dentro dessa bola com a caneta mole ou com a bola mole, que isso vai deformar tanto a caneta como a bola, tá, pessoal? Então, tem que respeitar esse tempo de secagem. Dependendo de onde você estiver, isso daí demora meio-dia, mais ou menos, tá, pessoal? Vocês façam de manhã, de tarde, vocês já conseguem enfiar a caneta dentro da bola, tá? Se for um lugar muito frio, vai demorar um pouco mais, certo? Então, a gente reveste isso aqui, reveste isso aqui, depois coloca uma dentro da outra. Essa aqui também a gente vai colocar a mangueira, vai revestir, e daí a gente vai começar a fazer outras coisas. Daí eu volto pra explicar pra vocês o que que é, a quantidade de gramas e tudo mais, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. Então, pessoal, a gente fez essa etapa, então, né? Revestimos a bola, a caneta e a base. Colamos já uma basezinha acrílica embaixo, né? Então, agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai furar essa bola aqui, tá? Pra isso, a gente vai precisar dessas estecas aqui, né? Dessas estecas furadoras de ponta. Ou, se vocês não tiver, na verdade, essas estecas, daí vocês vão ter que estar utilizando um lápis ou uma caneta mesmo, tá? Mas o furo tem como ser feito, tá, pessoal? Não é, assim, tipo, indispensável essas estecas. Elas facilitam a vida, mas não é uma coisa, tipo, se você não tiver, você não faz, tá? Então, eu vou usar primeiro essa. A gente vai estar furando no mesmo buraco, tá? Eu queria deixar uma observação aqui pra vocês. Tem que revestir toda a bola, tá, pessoal? Porque, como a gente não vai botar cabelo nessa caneta, nessa cabeça dessa caneta, tem que revestir toda a bola. Se fosse, tipo, uma bonequinha, alguma coisa assim, poderia deixar um pouco da bola sem revestir, que seria a parte que a gente colocaria o cabelo, tá? Então, como a gente não vai botar cabelo nessa, né, tem que revestir toda a bola, tá? Aí, a gente usa o mesmo buraquinho que a gente botou o palito pra secar a bolinha e começa aumentando esse palito, tá, pessoal? Ó, a gente aumenta com esse, que essa aqui é exatamente a grossura da caneta Bic, tá? E essa aqui, ó, esse aqui que é um pouquinho mais grosso, ele dá, bem dizer, o tamanho, ele, da caneta Bic revestida com massa, tá? Então, daí a gente põe esse. É só abrir aqui e já tá ótimo, tá? A gente pode até pressionar um pouquinho ele contra a mesa pra ficar bem retinho. Pra ficar bem retinho o buraquinho aqui, tá, pessoal? Tá bom? Ó, vai ficar assim. Às vezes dá uma rachadinha, só não pode rachar aqui fora, tá, pessoal? Só ali dentro pode. Aí, deixa eu só... Dá uma arregaçadinha, porque a nossa caneta tá fria ainda, tá? Corre o risco de... Corre o risco de estragar o biscuit aqui agora, tá, pessoal? Mas daí é que nem eu falei pra vocês. Se vocês fizerem essa etapa e deixar secar completamente a caneta, é mais seguro, tá? Porque agora aqui vai fazer força, é capaz de estragar essa parte aqui, tá? Aí, não estragou. Estragou um pouco, não muito. Aqui, ó, enrugou, pessoal. Isso que eu tô falando pra vocês, ó. Quando a gente faz a caneta nas etapas, respeitando as etapas, a caneta não enruga, tá? Aqui deu uma enrugada. Eu vou dar uma apertada só pra não enrugar tanto. Fica muito feia essa ruga, tá? Mas é mais ou menos isso que tem que fazer. Tem que colocar essa tampa na caneta, tá? Aí, aqui, ó, bem aqui no topo, a gente vai fazer um buraco. Pode ser com essa esteca mesmo, tá? Só abrir um buraquinho na massa, porque a massa fica mais dura, né, pessoal? E vamos colocar um palito, tá? Não precisa ser muito, é só um pouco do palito. Então, pessoal, peguei duas bolinhas de quatro gramas, tá? Quatro gramas, tá, pessoal? Eu vou medir em centímetros pro pessoal que não tem balancinha, tá? Quantos centímetros dá? Em centímetros, dá quase uma bolinha de dois centímetros, tá, pessoal? É uma bolinha de um vírgula oito, nove, tá? Mas se for uma bolinha de dois centímetros, não faz diferença, tá? É pouquíssimas graminhas aí a mais. Então, a gente vai esticar só um ladinho da bolinha, deixando a pontinha bem redondinha, tá? Assim, ó, tá? Bem assim. Aí, feito isso, ó, que parece ser até uma bengala, sei lá, a gente aperta um pouco. Aperta um lado e aperta o outro pros dois lados ficarem iguais, tá? Iguais. Igual é coisa de, né? Tá, pessoal? Só assim, ó, agora de novo, ó. Então, quatro gramas, que equivale a quase dois centímetros de largura. Aí, a gente só estica um ladinho da bolinha. Aí, com... Aperta a contramesa, tá? Vai ficar assim, né? Dois assim. Aí, a gente junta eles, assim. E aperta essa partezinha fininha. Tá? Aí, se vocês quiserem, vocês podem entortar um ladinho da orelha, tá? Tá? Assim, ó. Vamos passar cola. Acho que até que eu vou botar um pouquinho mais esse palitinho pra dentro. Deixa eu tirar aqui a caneta. Porque ele tá muito pra fora. Isso. Eu acho que ele vai ficar aparecendo. Não pode ficar muito do palito pra fora, pessoal. Senão, ele vai ficar aparecendo nas orelhas, tá? Agora, a gente enfia aqui. E vai apertando com delicadeza pra não deformar, né? Pra não deformar muito as orelhas. A gente vai ajeitando. Tá? Aí, pessoal. Se for menina, a gente coloca um lacinho aqui, tá? Pra enfeitar. Se for menino, não precisa. Aí, se vocês quiserem... Deixar a canetinha descansar, assim, deitadinha. Com apoio, alguma coisa assim. Pra ela não forçar contra o palito ali. É uma boa ideia, tá? Certo? Vai ficar assim. Aí, a gente vai pegar um pouquinho de massinha de nada. Bem pouquinho. Tá? Da cor que for o coelhinho, se for menina ou se for menino, né? Vocês que escolhem a cor. E a gente vai fazer um triângulo, ó. Pegou um pouquinho de massinha e fez um triângulo, tá? Tá, pessoal? Triângulo. Esse triângulo, a gente vai colocar quase no final da bola, assim. Deixa mais ou menos um dedo e coloca o triângulo, tá? Bem no meio, centralizado. Colo e pressiono. Ó, assim. Agora, a gente vai pegar a parte de tecido, tá? Como é que eu fiz aquele tecidinho da sainha? Eu peguei o tecido. Esses tecidos que a gente compra de albudão, é legal a gente rasgar eles na mão. Porque daí fica tipo uma banhinha, assim, bonitinha, tá? Pessoal. Então, a gente vê o lado que a gente vai usar. Eu vou usar 30 centímetros. 30 centímetros por 3 centímetros. Então, é 30 de comprimento, tá? 30 de comprimento por 3 de largura. Então, a gente vai, primeiro, medir a largura dele e dar uma riscadinha de leve. 3 centímetros, tá, pessoal? 3 centímetros. Eu vou pegar um lapizinho, vou riscar. Risquei. Vou dar um piquezinho de nada. Aqui é um piquezinho com a tesoura, tá? Fez o pique, segura e rasga, tá? Rasgamos, tá? Deixar o resto do tecido ali guardadinho. Vamos ajeitar. Tirar um pouco das linhas. Deixar bem bonitinho, retinho. Aí, agora, a gente mede os 30 centímetros. Que é bem simples, é só pegar a régua, né? Pega a régua, põe aqui. Deixa bem retinho. A régua tem 30. Vai passar um pouquinho de 30, mas não faz mal. Risca e corta. Dá pra rasgar também, tá? Mas eu vou cortar aqui. Então, aqui tem 30 centímetros. 30 centímetros por 3 centímetros de largura, tá, pessoal? A gente vai alinhavar. A gente vai alinhavar um lado pra colocar aqui em volta da cintura. Tá? Com linha e vamos amarrar aqui depois. Vocês podem até passar uma colinha aqui nessa fenda que a gente deixou. A propósito, pessoal, essa fenda tem mais ou menos um centímetro. Eu vou medir aqui pra vocês. Ela tem exatamente um centímetro. Eu faço no olho, mais ou menos, da grossura do meu dedo, sempre. Então, essa fendinha aqui que a gente fez é um centímetro do comprimento da parte de baixo, no caso, que eu meço, tá? Então, a gente vai alinhavar esse texidinho e amarrar aqui nesta fenda. Pra amarrar, vocês podem até colar com cola de silicone líquida, tá? Ou cola também de silicone quente, que é aquela cola quente vai de vocês aí que vocês usam mais. Mas eu gostaria de lembrar que pra usar silicone, pra usar cola quente, no caso, o biscuit tem que tá bem seco, tá, pessoal? Senão ele desgruda. Senão ele desgruda. Então, tá, pessoal, aqui, ó, eu dei uma arrumadinha. É bom arrumar pra a sainha ficar com a mesma quantidade, né, de dobrinhas de cada lado. E eu passei, como eu falei pra vocês, uma colinha, ó. Passei a colinha de silicone líquida, tá? Só pra dar uma grudadinha ali na sainha. Aí, a gente vai deixar ela aqui, vai esticar a massinha rosa. Vocês vão esticar uma massinha que combine com o vestidinho, tá, pessoal? Então, pessoal, essa faixinha de massa que a gente vai colocar aqui, ele tem que cobrir um pouquinho do vestido e sobrar mais ou menos um dedo de massinha branca da caneta pra ficar parecendo como se fosse um pescocinho, tá? Então, a gente vai passar cola aqui. Não precisa passar cola no vestido. Passar só cola aqui. Na parte branca mesmo, né? Pra ter uma melhor aderência. Na verdade, a massa em contato com a outra massa já vai grudar, mas eu gosto de passar cola. Aí, aqui, a gente tem que cuidar, tá? Eu vou botar até a caneta aqui. A gente tem que ir botando aos poucos pra ela ficar bem retinha. Então, vamos ver se ficou bem retinho aqui. Isso. Tá? Aqui não precisa apertar, ó. Tá? Ele só tem que ficar aqui. Vai ficar assim, ó, pessoal. Daí, a gente vai cortar o excesso. Então, vou pegar aqui esse tequinho e vamos fazer o acabamento. Hoje tá um dia chuvoso aqui no Rio Grande do Sul. Então, a massa de biscuit, ela... Ela pega a umidade do ar, né, pessoal? Então, ela fica mais mole do que o normal. Aí, fica um pouquinho meio grude, assim. É complicadinho. A gente que trabalha um tempo, assim, a gente nota que a massa fica mais carregada na chuva. Tá? Então, feito isso, a gente vai dar só umas pressionadas aqui. E aqui em cima, a gente vai apertar um pouco pra ela ficar com o acabamento mais bonitinho, tá? Certo? E é isso aí. Aqui eu vou dar mais uma alisadinha. Tá? Atrás, normalmente, não fica tão bonito quanto na frente, tá, pessoal? Então, isso é uma questão, assim, que vocês não precisam se preocupar. Tá? Claro, a gente não vai deixar um acabamento horroroso atrás, né? A gente tenta deixar o acabamento mais, assim, bonitinho possível. Mas a gente também não vai ficar doente, né? Porque o acabamento não tá perfeito. Certo? Vai ficar assim. Tá? Nesse ponto aqui, eu já tenho uma etapa já adiantada. Certo? A gente vai pegar a outra etapa, então. Porque a gente vai fazer os acabamentos agora, tá? Isso aqui eu fiz ontem, já até postei foto no Instagram, tá? Quem quiser, me segue lá no Instagram, pessoal. Vanessa Artes Biscuit. Tá? Isso aqui eu fiz ontem, tá bem sequinha já. Aí, agora, a gente vai fazer os bracinhos e colocar algum adereço, algum... Aqui também falta um acabamentozinho verde, tá? Então, é os bracinhos, um lacinho aqui em cima, os olhinhos, né? E fazer o acabamento aqui. O acabamento não precisa nem de explicação, pessoal. O acabamento a gente vai esticar uma massa, vai cortar. Ou com o ejetor de florzinha, ou com o cortador de florzinha, se você estiver. E vai colocar aqui em cima, tá? No verdinho. E os bracinhos daí, eu vou explicar pra vocês certinho. Porque daí precisa de mais explicação, tá? Então, pessoal, aqui é como vocês viram. Eu fiz esse acabamentozinho aqui, só pra lembrar mais, assim, uma cenoura, né? Ficar bem parecido com uma cenoura mesmo. Aí, pessoal, cada bracinho eu vou fazer com duas graminhas de massa branca. Duas graminhas equivalem a 1,5 cm, tá? 1,5 cm. Pra quem não tem balança. Então, vamos fazer uma bolinha. E igual as orelhinhas, a gente vai começar a esticar da metade pra baixo, ó. Deixando a parte de cima bem gordinha. Tá? Assim, ó. Eu vou ver o comprimento aqui pra vocês, ó. O bracinho ficou com 2 cm de comprimento essa parte aqui. E mais a partezinha gordinha, tá? Então, a gente aperta a partezinha gordinha. Assim. E agora, a gente tira o polegar. Assim. Ó, pessoal, vai ficar assim, ó, tá? Vou fazer de novo pra vocês verem. Ó, mais ou menos da metade. Dá uma esticadinha. Certo? Deixa bem redondinho. Aperta. Tira um polegar. Assim, ó. Dá uma arrumadinha. Dá mais uma apertadinha. E tá pronto o bracinho. Confirma se os dois estão do mesmo tamanho. Não vão ficar iguais, porque a gente é ser humano e a gente não consegue fazer duas peças iguais, né? Ainda mais sendo de lados opostos. Vão ficar parecidos. Vou mostrar pra vocês. Tá? Vão ficar assim. Aí, a gente vai passar uma colinha. Vamos usar aqui a própria lateral da... A própria lateral aqui da bolinha pra marcar. E a gente vai colar entre o rosa e o branco. Certo? Colamos esse. Com a mãozinha assim, em cima do vestido. E esse aqui, a gente vai colocar na boca. Assim. Vai ficar assim, pessoal. Tá? Essa canetinha tá super leve, gente. Não ficou nada pesada. Aí, a gente vai fazer agora... Ó, tá assim nossa canetinha. Tá? A gente vai fazer agora os olhinhos. E vai fazer um enfeite, um lacinho, alguma coisa na cabeça. Então, pessoal. Tinta acrílica preta é o olhinho mais simples que eu posso ensinar a vocês, tá? Eu, quando gravo o olhinho, nunca fica igual eu quero que fique, tá? Porque eu tenho que virar pra vocês. Mas eu vou dar... Eu vou dar a técnica, tá? Então, como que eu faço esses olhinhos? Eu pingo, tá? Com o pinta... Ali, Cê, tô gravando. Eu pingo com o pinta bolinhas, uma bolinha. Tá? Assim. Aí, eu puxo ela fazendo uma voltinha, como se fosse um feijãozinho. Assim, ó. Tá? De novo. Nunca fica igual, tá? Pra mim, não fica gravando. Faz uma bolinha e puxa como se fosse um feijãozinho. Assim que eu faço. Tá? Vou dar uma ajeitadinha aqui. Mais ou menos assim. Tá? Foi ajeitar, ficou pior. Aí, a gente vai pegar uma canetinha e vai fazer os risquinhos. Tá? Que canetinha é essa? Bom, eu não tenho aquelas canetinhas permanentes aqui. Aquelas são boas, tá, pessoal? Aquelas permanentes, porque elas duram bastante, tá? Mas vocês podem usar estábilo, tá? Eu vou estar usando essa aqui, a 3, ó. Tá? Vocês podem usar a canetinha que vocês tiverem. Se ela risque bem. Ó, pessoal. Então, a gente pega, ó, e tenta riscar. Pode ser até com a tinta fresca, não faz mal. Ó, os risquinhos da sobrancelha, dos cílios, né? Risca assim. E aqui dá pra fazer um risquinho assim da sobrancelha, tá? Assim, bem simplesinhos, tá? Aí, agora eu vou procurar aqui uns apetrechinhos pra decorar. Aqui onde tem a cenoura, vocês podem botar também, se quiser, alguma florzinha, alguma decoração. Também pode, tá? Mas eu acho que, a princípio, modelagem, assim, de biscuit é isso aqui, tá, pessoal? E eu não achei difícil, achei simples até, tá? De repente, quem é novo, assim, mexendo com biscuit, na primeira vai apanhar um pouquinho. Mas já na segunda já vai pegar o jeito, tá? Então, pessoal, finalizei assim, ó. Tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Uhum. Ó, finalizei assim, ó. Coloquei um lacinho aqui e um lacinho aqui, tá? Lacinho, essa pedrinha bonitinha e brilhosa, lá no site da Fabi Rodrigues. Massa de biscuit, tecido, cola, esteca, rolinho, tudo lá no site da Fabi Rodrigues, pessoal. www.fabi.com.br, tá? E a basezinha aqui faz toda a diferença na caneta, porque dá uma firmeza, ó. Ela não fica bamba, pessoal, ó. Ó, ela não fica bamba, ó, tá? É na Boss Embalagens, tá, gente? www.boss.com.br, tá? Qualquer dúvida, pessoal, aqui na descrição do vídeo, vocês devem estar assistindo esse vídeo no YouTube, na descrição do vídeo tem o link da lojinha da Fabi Rodrigues e o link da Boss Embalagens, tá? Os preços de ambos são muito bons, tudo baratinho, tudo muito fácil de comprar, aceita o cartão de crédito, enviam pra qualquer lugar, tanto do Brasil como pra fora, tá? A Boss eu não tenho certeza, mas acredito que sim, tá? Então, aqui, ó, basezinha, tudo certinho. Coloquei dois pinguinhos de tintinha branca nos olhos pra dar um brilho. Eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei essa caneta. Essa foi a primeira caneta que eu fiz com tecido, sempre uso fita, tá? Dessa vez quis usar um tecido, ficou leve, tá? Uma caneta super usável. Esperar dois dias pra depois vender, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, eu adorei mesmo essa caneta, eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Então, eu peço pra quem gostou, dê um curtir no vídeo, se inscreva no canal, compartilha, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Lembrando que eu tô fazendo sorteio lá no canal, tá, pessoal? De algumas peças feitas aqui no canal em aulas e também alguns acessórios que eu tenho de parceria que sobrou, alguma coisa assim, pra tá incrementando o trabalho de vocês, dando um apoio pra vocês, tá? E as pecinhas que foram feitas com muito carinho, muita dedicação aí pra vocês. Quem tiver interesse de participar do sorteio, é só entrar lá na página do Facebook, Aprendendo com a Vã, tá? Entrem no seu Facebook e procurem lá, Aprendendo com a Vã, que é lá na página que tá rolando o sorteio, tá, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu quero pedir pra quem tiver alguma sugestão de aula, quem quiser pedir alguma aulinha, deixe seu comentário aí no vídeo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau! Mua! Mua!